Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou fazer aqui pra vocês, na verdade eu vou fazer pra mim, né, que eu vou tomar um café da manhã agora, de manhã, um suco de abacaxi. Abacaxi na dieta Gracie, ele tá dentro do grupo D, que é o grupo das frutas ácidas. Então ele é pra ser consumido sozinho. Não sou nutricionista, não sou médico nem nada, mas eu sei que quando a gente faz uma refeição de frutas ácidas sozinha, o nosso organismo fica mais alcalino. Se a gente misturar com outros alimentos, o organismo fica ácido. Então, vou aqui mostrar pra vocês a quantidade. Vou fazer aqui três abacaxis desses aqui. Optar por fazer quando ele estiver bem amarelinho, que ele vai estar bem mais doce, bem mais mole também na hora de espremer. E a gente só vai precisar da faca, da tábua aqui pra proteger da pia e o saquinho da dieta Gracie. Vocês vão ver como que é simples de fazer um suco de abacaxi delicioso pra você tomar no café da manhã. Então vamos começar lavando o abacaxi. Tira essa parte de cima, corta as pontas, já ficou bem maduro e agora é só descascar. e agora é só descascar. Deixa aqui pra lavar a cabo agora. Agora a gente vai partir ele assim, tá? Não vai pegar o miolo dele. Agora é só colocar dentro do saco. Agora antes de espremer, lavar as mãos de novo. E gente, sem polêmica nenhuma, isso aqui é pra consumo próprio, então você tem que se espremer com as mãos mesmo, não tem que ficar com medinho, nojinho de... Não, a mão tá bem limpa. Pra quem faz jiu-jitsu, a galera do jiu-jitsu aí, copiando um pouco a nosso mestre Roger Gracie, isso aqui é um ótimo treino de pegada. Ajuda no estrangulamento. Pra você firmar mais a sua pegada na tela do seu adversário. Então isso aqui, ó, já é um treino funcional. Já, antes de ir pra academia, você toma esse sucão aqui pra te dar energia e ainda faz um treininho funcional em casa. Então ficar com nojinha, meu irmão, é complicado. Deu essa quantidade aqui, vamos provar. O primeiro abacaxi deu um copo desse aqui, tá? Então um abacaxi dá, rende mais ou menos um copo, se você achou três abacaxis muito. Gocinho, isso aqui é saúde, tá? Então se você gostou do vídeo, continue acompanhando o canal e vejo vocês na próxima. Seja saudável.